Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me morrer O muro do reggae, o colégio da galera Poxa, dó de luz e acolhas Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa que me engana O muro do reggae, o colecionador da música reggae Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Acolho, bicicletaria Lúciápolis Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Ei, concorrência, não precisa ter medo Basta ter respeito O muro do reggae, o considerado Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar O muro do reggae, o colecionador O leito reggae de Lúciápolis Eu tô com medo de alguém me machucar Obrigado.